O que ele conta é que sete meses anterior àquela data, ele havia tido uma vontade muito forte de matar alguém. Independente se tinham vozes que falavam que ele tinha que fazer aquilo, que é o que ele alega, ele tinha consciência que aquilo que ele estava fazendo não era uma coisa normal, digamos assim. O fato de ser planejado, mesmo que minuciosamente planejado, não significa que o sujeito não estivesse psicótico. Nada que ele falasse mostraram arrependimento. E eu acordei com o rádio relógio dando a seguinte notícia, chacina no shopping Morumbi. Ele já anos antes tinha tido, segundo ele mesmo conta, uma forte vontade de matar alguém. Mas quando a gente ia obtendo informações, a gente fica meio chocado, porque é uma coisa que até então a gente não estava acostumado a acontecer no Brasil. Nós estávamos em patrulhamento de rotina, era um dia comum, estava até tranquilo o dia, não tinha nenhum tipo de ocorrência de gravidade. E aí o Copom, que é a nossa central de operações, passou para a gente uma ocorrência de disparo de arma de fogo no interior do shopping. Então, em princípio, a gente foi para lá para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo comum. Quando nós estávamos bem próximos já do shopping, a gente recebeu a notícia que esse disparo de arma de fogo era no interior de um cinema. Então, a nossa expectativa era que fosse um roubo. Nós achávamos que nós estávamos indo atender um roubo, provavelmente na bilheteria do cinema. Porque nós tínhamos informações de disparos e do cinema. Quando nós chegamos no local, a gente viu que o pânico estava instalado lá. Muita gente correndo, muita gente gritando, inclusive dentro do shopping, fora do cinema. E as pessoas, inclusive, que indicaram para a gente onde que o fato estava acontecendo. Então, a gente vai colhendo informações no local. As pessoas foram apontando, é ali, é ali e tal, até que a gente chegou no atirador. Eu já estava em casa, quando eu recebi um telefonema da delegada plantonista, informando dos fatos que ela também não tinha, ela tinha poucas notícias. Sabia que alguém tinha dado vários tiros no interior de um cinema no shopping. Quando nós chegamos no local, esse cidadão já estava detido, que é o Matheus, já estava detido por populares. Eles mesmos entraram em luta corporal com ele e o detiveram. E é aí que a gente teve o primeiro contato com ele. Fizemos a revista, a prisão. Já nos foi apresentada a arma que estava próximo dele. E só depois disso que nós começamos a colher as informações a respeito do fato para saber o que realmente estava acontecendo. Eu me recordo bastante da pessoa que viu ele saindo do banheiro e que viu ele com a arma na mão e achou que era uma brincadeira. Até chegou a falar que achou que era uma pegadinha. E me recordo bastante das pessoas que detiveram o Matheus, que prenderam ele, que conseguiram conter a ação dele. Que foi as que eu conversei mais para tentar saber. Porque a gente não sabia se era um roubo, então tem mais gente, vocês viram mais pessoas, viram mais armas e tal. Então, em conversa com ele, ele estava muito reservado, talvez até por ele ter usado entorpecente, por ter algum tipo de distúrbio emocional, né? Ele não passava muitas informações. A única coisa que ele falava para a gente é que ele precisava matar alguém. Foi o que ele falou para a gente. Eu preciso matar alguém, eu preciso matar alguém. Então a gente começou a conversar com as pessoas, com as testemunhas, com a própria segurança do shopping. E eles começaram a passar algumas informações para a gente. E aí a gente pôde perceber que não se tratava de um roubo. Que ele estava agindo sozinho, que a bilheteria não tinha sido roubada, que os disparos foram efetuados unicamente dentro da sala do cinema. E a gente começou a perceber que provavelmente era um caso de um atirador que tinha um objetivo específico, e não de uma ocorrência contra o patrimônio, que era o que a gente achava que era. Uma coisa que ele falou para mim lá no dia, né? Que ele não queria ser visto naquele momento. Alguns até falam que às vezes o criminoso pratica o crime para ter a fama, né? Tanto é que a gente retira ele pelo shopping até para evitar por um portão secundário do shopping. Porque até a gente tirar ele do shopping já tinha imprensa lá. Então assim, a gente consegue retirá-lo por um portão secundário, ele vai para a delegacia de polícia, e depois ele é apresentado só posteriormente, quando já está na fase dele ir fazer exame de corpo de delito, tal. Houve até uma entrevista coletiva da Polícia Civil, já mostrando o RG, o armamento, tal. Mas no local ali, porque talvez isso influencie até no depoimento dele, né? Então a gente colocou ele na viatura e procurou levar ele para a delegacia o mais rápido possível, depois que a gente já tinha os fatos, né? Imediatamente, até pela repercussão, não se sabia o número de vítimas, tal. Eu fui ao distrito para acompanhar a ocorrência. E cheguei praticamente junto com o Matheus. Ele, logo que eu cheguei, ele foi apresentado pela Polícia Militar, e daí teve a continuidade normal, né? Ele foi autuado em flagrante pela delegada de plantão, a doutora Silvia, e foram requisitadas periças no local, foi uma procura de onde tinham vítimas, que foram socorridos para vários hospitais, né? E assim se deu início à investigação. Após o auto de prisão em flagrante, você tem a continuidade, você tem que completar, concluir o flagrante em dez dias, né? O Matheus era um filhinho de papai, com graves problemas psicológicos, e que tinha medo de viver em sociedade. Ele entendia que todo mundo era contra ele, que todo mundo o perseguia. qualquer fato que acontecia, ele se colocava numa posição de vítima que estaria prestes a ser agredido. O doente mental, o sujeito que tem um transtorno psiquiátrico, ele é muito mais sujeito a ser vítima de violência do que agente de violência. Ele é muito mais vulnerável, então ele está mais sujeito a apanhar do que a bater. A verdade é essa. Isso é um primeiro mito que precisa ser desfeito com relação ao doente mental. Segundo, a maioria absoluta dos pacientes psiquiátricos nunca comete crime nenhum. A maioria dos pacientes com algum transtorno mental, quer que seja depressão, esquizofrenia, pânico, anorexia, o que quer que seja, nunca comete crimes. Então, não existe uma relação de causalidade entre doença e crime. E, terceiro e talvez mais importante, a maioria esmagadora dos criminosos não tem doença alguma. Ele era um jovem que desde a adolescência ele criava problemas em casa. Ele criava uma desarmonia no meio familiar, brigando com a irmã, com os próprios pais. E, por conta disso, já desde muito cedo, ele começou a frequentar consultórios de psiquiatras e psicólogos. Então, era uma pessoa que não mostrava nenhum tipo de sentimento, né? Geralmente, mesmo o marginal, quando ele pratica algum tipo de delito, ele demonstra, né? Ansiedade, às vezes, né? Ele, uma certa, assim, expectativa para que dê certo, ou medo, depende da situação. Não, ele dá a impressão que ele estava sentado numa cadeira, tomando água, por exemplo, assim. Tranquilo, não estava ofegante, não estava arrependido, não chorava, não sorria. Uma fisionomia reservada. E só respondia quando era questionado. Eu era uma pessoa muito introvertida. Ele não tinha amigos, as pessoas, mesmo nos plantões dele, na universidade, ele não tinha um bom relacionamento. Ele, de forma muito fácil, ele se indispunha com as pessoas. Não tinha namorada, não tinha uma pessoa só. Quando você prende um criminoso comum, ele demonstra um tipo de expectativa. Ou ele tenta se arrepender, ou ele nega, né? A gente tem a negação do crime. Não, ele, em nenhum momento, ele apresentou. Parecia que ele não estava tendo sentimento nenhum, que ele estava como se ele estivesse numa situação comum diária dele. Uma coisa que não é rara de acontecer quando o crime é cometido por um paciente psicótico é essa característica de não fugir, de cometer o crime e ficar lá, de se entregar, enfim. Por quê? Porque ele não é um crime comum, deliberado, de alguém que quer assassinar, ou quer roubar e escapar. Ele está sendo motivado por delírios, está sendo motivado por uma coisa que a voz fala, ó, mata e pronto. Então, muitas vezes é aquilo que eu falei, ele sabe que é errado e comete o crime mesmo assim, porque a voz ou o delírio é mais forte do que ele, né? Ele era um hacker, né? Ele pirateava músicas, as músicas do momento, e vendia esses CDs. Ele, sozinho, dentro de casa, trabalhando, fazendo as piratarias dele, ele sentia e achava que tinha alguém observando, o perseguindo, que poderiam atacá-lo de alguma forma, dar um tiro nele. No caso do Matheus, tinha também o uso de drogas. Quando o sujeito tem um transtorno mental grave, psicótico, etc., e não se trata, ele tem uma chance um pouco maior de acabar sendo violento, porque ele está fora de si, etc., e tal. Mas o diagnóstico psiquiátrico que está, sim, mais efetivamente ligado a atos de violência é o uso de drogas. A gente sabe da utilização de entorpecente dele porque ele falou pra gente que ele tomava remédios controlados por um tipo de problema psíquico que ele tinha, algum tipo de distúrbio, e que ele tinha misturado esses remédios com o consumo de entorpecente, mais especificamente de cocaína, e pela localização de entorpecente no apartamento dele. Nós encontramos crack e cocaína no apartamento dele, quando foi feita a vistoria. O uso de drogas e a dependência química, este sim está mais associado à violência, também por uma série de fatores. Primeiro, porque a droga é ilegal. Então, pra um sujeito ter acesso à droga, de saída ele transita por um meio permeado de violência e de crime. Acabou, né? Segundo lugar, a droga inibe o autocontrole do sujeito. Sobretudo quando ele está intoxicado, ele fica com menos autocontrole, ele fica com as suas capacidades racionais alteradas. Então, o Matheus, ele era uma pessoa que ele não tinha problemas com o dinheiro, ou com a falta dele, né? Então, ele via trocando de carro, via alguns problemas, e ele conseguiu, ele tinha um mecânico no Jardim Miri, ali na região da cidade de Ademar. E, em conversa com esse mecânico, ele primeiro adquiriu uma pistola. Cerca de um mês depois, ele pediu, e o mecânico disse que poderia conseguir, forneceu para ele a metralhadora. Era uma metralhadora da marca, uma submetralhadora da marca Cobrai, com uma capacidade de fogo grande, com calibre específico, né? Segundo o traficante, ele não chegou lá e falou, eu quero uma arma, né? Ele não escolheu exatamente essa arma, mas ele falou, eu quero uma arma com calibre mais específico, e uma arma que tenha grande capacidade de fogo. Então, ele tinha a intenção de matar várias pessoas. E ele pagou devolvendo a pistola, que, segundo ele, estava quebrada, né? E pagando mais cinco mil reais. Pagou em dinheiro. Esse dinheiro foi apreendido depois nas mãos desse mecânico. A gente só percebe esse tipo de armamento em grandes assaltos, em grandes roubos. Então, vou roubar uma grande residência, um estabelecimento bancário, ou alguma empresa, e a gente percebe um número grande de marginais e um armamento de um poder de fogo maior, como, por exemplo, uma submetralhadora. Esse mecânico foi indiciado e denunciado por coautoria. Ele esteve preso. Na época, nós pedimos a temporária, foi concedida pelo juiz, depois foi concedida a prisão preventiva, e ele foi condenado. Então, é uma arma que uma pessoa, mesmo com bons antecedentes, se for numa loja, não consegue comprar, porque é um calibre que não é autorizado. Então, ele comprou de forma ilegal. O mecânico, desde o primeiro momento que foi contratado, ele nega tudo. Nega ter fornecido a arma, nega qualquer relacionamento com aqueles que não sabia, enfim. O que ele não soube explicar era a origem daquele dinheiro, tudo notas seriadas e tal. Ele tinha apenas parte, sendo que, provavelmente, ele repassou para alguém, para quem forneceu aquela arma para ele. E ele tem também, já tinha sido autuado em flagrante anteriormente, pelo mesmo crime, porte ilegal de arma. E essa compra, ela foi próxima do fato. Então, ele não teve tempo, ou não se preocupou, ou não atentou para tentar fazer um tipo de treinamento com essa arma. Manuseio, isso foi uma coisa positiva, para que a gente tivesse um número menores de vítima. Porque se ele tivesse treinado, disparos, treinado o manuseio dessa arma, ele teria a probabilidade de vitimar muito mais pessoas lá, com certeza. No dia, na realidade, a gente não estabeleceu efetivamente qual que era a motivação dele. Aos poucos, a gente foi colhendo dados. Então, a gente primeiro achou que era um criminoso comum, que estava praticando algum tipo de delito contra o patrimônio, um roubo, alguma coisa nesse sentido. Depois a gente percebeu que não, que ele tinha atirado nas pessoas por algum distúrbio emocional que ele estava apresentando. Não sei se isso é justificado ou não. O planejamento circunstanciado e até bem planejado, um crime bem planejado, não significa que o sujeito não estivesse psicótico. O que significa, eu acho que fica claro, que não foi um crime impulsivo. Não foi uma coisa de uma hora para outra que ele, treslocadamente, achou que tinha que atirar. Ele já estava pensando nisso e etc, etc. Agora, a motivação para trazer esse planejamento pode ser psicótica. É um crime premeditado. O que ficou apurado é que ele não sabia bem o que ia fazer, o que iria fazer. Mas que queria fazer alguma coisa no sentido de agredir pessoas. Foi premeditado por isso. Ele comprou a arma, ele comprou munição, ele consumiu entorpecente, ele escolheu o local. É aquilo que eu falei, ele não chegou no shopping e entrou atirando. Ele comprou o ingresso do filme, entrou, sentou, assistiu um pedaço do filme e depois ele praticou o delito. Então, uma das colocações dele, quando perguntado por que ele fez isso, ele dizia que ele tinha uma voz que ele ouvia falando no ouvido dele que ele deveria fazer isso. Independente se tinham vozes que falavam que ele tinha que fazer aquilo, que é o que ele alega, ele tinha consciência que aquilo que ele estava fazendo não era uma coisa normal, digamos assim, que ele estava cometendo um tipo de crime. E qualquer criminoso, quando comete um crime, a primeira coisa que ele tenta fazer é fugir. O fato de ser planejado, mesmo que minuciosamente planejado, não significa que o sujeito não estivesse psicótico. O sujeito pode acreditar que está sendo perseguido, pode acreditar que vão matá-lo, pode acreditar que ele tem uma missão vinda de um ser espiritual que fala audivelmente ao seu ouvido constantemente que ele tem que matar pessoas, e isso é psicótico. Mas isso não impede o sujeito de saber onde comprar a arma, de saber quanto custa, de saber pegar o táxi, mas de saber disfarçar, de tentar fugir. Por quê? Porque ele tem um delírio específico, algumas alucinações específicas, mas ele não está sem a capacidade cognitiva, sem a racionalidade de saber o que é um táxi, de saber o quanto é um vale um real, de saber como funciona uma arma, de saber que ele tem que fugir. O foco dele, o objeto dele, era atacar alguém, era matar alguém. Ele tinha essa necessidade, diríamos assim. E depois a gente saber que na realidade não tinha uma motivação específica, que foi talvez por um distúrbio e por um tratamento inadequado, porque quando ele vem morar em São Paulo sozinho, ele mesmo demonstra que ele meio que deixou de lado o tratamento psicológico que ele fazia. Então ele passou a usar remédio de forma indiscriminada, misturou com o entorpecente. Talvez se ele tivesse tido um acompanhamento mais de perto, esse crime pudesse ter sido evitado. O Matheus, ele... Logo, uns dias antes, ou mais precisamente no dia anterior, ele adquiriu uma metralhadora. Aí ele saiu de casa, se hospedou num hotel, no centro da cidade. Na noite do dia 3, ele jantou normalmente no hotel, pegou um táxi e foi para o shopping. Ele entrou no shopping, percebeu, pagou o ingresso do cinema, entrou, assistiu um pouco da fita e foi ao banheiro. Foi ao banheiro, carregou a arma, armou, colocou o pente, se admirou no espelho, deu um tiro no espelho, possivelmente em direção a ele mesmo, né? Ainda com a arma colocada na posição intermitente. Ele ainda... Houve um outro fato que foi apurado, que ele, quando ele foi no banheiro, ele viu uma pessoa lá, um rapaz que... que nós chamamos hoje de bombado, né? E ele ainda criticou esse rapaz. Ele falou, olha, faz isso, faz mal, você pode morrer por causa disso, tal. E eles tiveram um bate-boca, inclusive, dentro do banheiro. Aí voltou para a sala de projeção, entrou, foi próximo à tela de projeção. Então, quando você abre, geralmente é uma cortina, né? do banheiro, entra uma certa luz, né? E ele já saiu com a arma na mão. Então, a pessoa olhou, viu, mas no primeiro momento não conseguiu ter aquela, né, percepção de que era um atirador que ia atirar nas pessoas. Virou para a plateia e disparou rajadas de metralhadoras. Cerca de 15 balas foram disparadas. Então, eles relataram para a gente o seguinte, eles estavam assistindo o filme, é um filme que tem muito barulho, luta, tal, o próprio nome do filme, né, Clube da Luta. E, de repente, saiu uma pessoa de dentro do banheiro e com uma arma na mão. E eles, alguns escutaram os estampidos, outros nem escutaram, devido ao barulho do filme. Então, alguns chegaram a passar para a gente que acharam que era uma brincadeira, uma espécie de pegadinha, alguma coisa nesse sentido. As pessoas só perceberam o que estava acontecendo quando o cinema percebeu, provavelmente a segurança do cinema percebeu, acendeu as luzes e aí eles conseguiram visualizar as pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas gritando, e aí perceberam que tinha alguma coisa errada acontecendo e começou o pânico. Logo, ele foi dominado por uma das testemunhas, no caso, que estava sentado bem próximo a ele. que viu, que teve a impressão que a arma tinha engasgado alguma coisa, mas na verdade tinha acabado a munição, ele ia trocar o pente. Então, essa pessoa percebeu, viu as pessoas feridas e aí, quando ele parou de atirar, que ele tentou manusear a arma, talvez até para ver se recarregava ou não, acho que a pessoa percebeu a oportunidade para agir aí e tentar contê-lo. E esse rapaz pulou em cima dele, ele caiu no chão, daí vieram outras pessoas, ajudaram a segurá-lo, amarraram ele com o próprio cadarço do tênis, enfim. É, a primeira coisa que a gente procura fazer é evacuar o local onde está acontecendo o crime. Tentar atirar as pessoas do local onde elas estão correndo algum risco de vida. Então, a primeira coisa é o isolamento. Quando a gente chegou no local, não foi tão necessário fazer isso porque o autor dos disparos, ele já estava detido, então ele já estava imobilizado. Então, o procedimento foi aproximar dele, efetuar uma revista pessoal nesse atirador para saber se ele estava portando algum outro tipo de armamento ou alguma outra coisa. Ele foi mobilizado, foi utilizado algema nele e localizado a arma de fogo que ele estava usando. Depois a gente fez uma busca em todo o cinema e as imediações do cinema para saber se tinha mais alguém envolvido, se tinha mais alguma arma, alguma coisa nesse sentido. Por que a gente fez isso? Porque quando nós chegamos no local, as vítimas já estavam sendo socorridas. Então, o objetivo principal na realidade é preservar vidas. Então, se eu tenho vítima, antes de me preocupar em prender o criminoso, eu tenho que socorrer as pessoas. Só que as pessoas já estavam sendo socorridas ou pelo próprio shopping ou por populares ou até por viaturas do corpo de bombeiro. A sorte é que essa arma ela produz um certo recuo quando ele efetua o disparo e ele não tinha conhecimento técnico para a utilização desse armamento. Então, a maioria dos disparos que ele efetuou, ele errou. A maioria dos tiros ficaram ou nas poltronas ou na parede. Se fosse uma pessoa que tivesse um conhecimento da utilização do armamento, tivesse um treinamento específico para utilizar o armamento, com certeza ele teria a capacidade de acertar muito mais gente. O tiro é muito rápido, principalmente naquela distância. A arma tem um poder de fogo muito grande, portanto, normalmente, se a pessoa não está vendo o que está acontecendo, ela recebe o tiro e não percebe. é que dependendo do disparo, do tipo do disparo e aonde esse disparo atinge, é difícil. A maioria das pessoas, por ele estar em pé e elas estarem sentadas, a região do disparo foi a região de tórax e cabeça. Então, são regiões que levam a lesões graves. Então, eu acredito que, por mais rápido que o socorro fosse, a probabilidade de sobrevida das pessoas era pequena pela distância, porque ele estava próximo, e pela região, a localização onde os disparos atingiram. Foram três vítimas fatais, o morte. Foram cinco vítimas de lesões corporais, que foram feridas a bala. E tinham cerca de 60 pessoas dentro do cinema, da sala de projeção. As pessoas próximas daquelas pessoas que estavam feridas buscaram socorrê-las, né? Alguns ligaram para o bombeiro, outros ligaram para a polícia, outros socorreram eles mesmo, as vítimas. Quando eu cheguei no local, uma das vítimas, por exemplo, já tinha sido socorrida por populares. As próprias pessoas colocaram dentro de um veículo e levaram para o hospital. Contida a crise, digamos assim, depois da pessoa presa, todo mundo socorrido, aí a gente começa, já ali começa o trabalho de investigação. A primeira coisa é preservação do local. A gente não deixa ninguém mais entrar no local, isola o local, para que quando seja feita a perícia, a perícia consiga levantar o maior número de informações possíveis para auxiliar aí no processo. E a segunda coisa é colher informações. A gente começa, de certa forma, a entrevistar as pessoas que participaram, para que essas pessoas que vivenciaram aquele momento nos passem informações sobre o que aconteceu realmente, para a gente estabelecer o que aconteceu, quais as providências seriam tomadas e assim por diante. ele foi tirado de lá com uma certa pelos seguranças do shopping, foi tirado do cinema, levado para um local ali mais reservado, até porque a reação dos outros que não foram atingidos foi muito forte, né? Mas ele, em todo momento, era uma atitude muito passiva, falava monossilabicamente, sabe? Ele era muito... respondia as questões com muito vagar, demorado, em partes, soltando meias palavras, às vezes, aparentando, pela experiência, estar bastante drogado. porque foram três vítimas fatais, mas o primeiro, um rapaz jovem, de pele bem branca, me lembro, o que me chamou muita atenção, inclusive o sobrenome dele, é um sobrenome lituano, então aquele pessoal de pele bem branca mesmo, 1,70m, 1,71m, e, calvo, a entrada foi aqui em cima da órbita esquerda e tinha um orifício de saída. O orifício de entrada é que me chamou muita atenção. Era bem grande, um orifício muito grande para os padrões que a gente tem de... na época, a arma mais comum era o 38, o revólver calibre 38, e esse era um projétil, assim, muito grande, ou 9mm, ou 45. Pelo disparo ter sido praticamente retilíneo, não ter desvio praticamente no eixo vertical, então ele entrou e saiu na mesma trajetória, lá na mesma linha com relação ao chão. Eu acredito que ele estivesse sentado naquela arma onde pegasse e matava. A perícia A perícia é sempre muito importante na investigação policial e nesse não poderia deixar de ser diferente. A perícia, ela comprova, ela materializa o fato. Então você prova que a arma disparou, que tinham tantas balas, a posição, os ferimentos, a perícia médica. Então, tudo isso é realmente importante para a investigação. Bom, aí são alguns itens periciais que são feitos. Bom, primeiro, a análise do local, a verificação dos tipos de acesso ao local, se o tipo de arma que ele levou não seria visível, como ele transportou isso. Então, uma análise nesse sentido. Depois, a análise do local para saber a posição do atirador em cada momento de disparo. Como ali era um cinema, você tem os ângulos de tiro para saber a movimentação desse atirador dentro do próprio cinema. E com isso, tentar vincular essa movimentação com as vítimas. a posição onde elas estavam, as manchas de sangue que foram encontradas no local de cada ponto ali, principalmente aquelas onde estão envolvidas as vítimas fatais. Geralmente, quando você entra no cinema, você procura uma região mais, quando ele não está cheio, uma região mais central para você ficar bem de frente para a tela. Então, os disparos deles que a gente percebeu lá, os disparos deles foram entre a quarta e a sétima fileira. a gente acredita que foi porque as pessoas estavam sentadas nesse local. Como tinha pouca gente, eu acredito que as pessoas naturalmente se concentraram nesse ponto para ficar numa posição melhor para assistir o filme. Então, os disparos se concentraram nessa região porque era onde estavam as pessoas. Além disso, a coleta também no local de estojos, dos projéteis que ficaram encravados nas poltronas. Porque a gente percebeu as marcas porque quando acendeu a luz do cinema, aí ficou muito mais visível. Então, mesmo as pessoas já socorridas, a gente viu bastante sangue, região de cabeça e tórax é uma região que tem bastante concentração de sangue. Então, quando os disparos atingem essa região, a gente viu os disparos na poltrona, os disparos na parede, que ele efetou alguns disparos na parede, o disparo no espelho. Mas, no momento da ação ali, você não consegue interpretar o que aconteceu realmente. O que a gente tem em relação a isso é o positivo da balística, em relação a, ou seja, aqueles projetos que estavam lá realmente foram da arma apreendida com o acusado. As alegações do acusado em relação a como ele procedeu batiam com a dinâmica ali estabelecida. Os estojos encontrados também são compatíveis com a arma. O tipo de dano causado pelo projeto no impacto é compatível também. Isso aí acaba se verificando com o, se encaixando também com os vestígios de sangue no local. Esses vestígios de sangue são analisados para verificar de qual vítima ele era e estabelecer esse vínculo. Então, sabendo colocar onde estava cada um você sabe qual foi o procedimento ali no caso do homicida. A notícia que a gente teve é que ele estava com uma camisa por cima, uma camisa estampada, alguma coisa tipo flanela e depois que ele efetou os disparos ele tirou essa camisa e ficou apenas com uma camiseta talvez até no intuito de tentar despistar. Então, nós fizemos uma revista dele, ele tinha um documento no bolso apenas, a carteira com os documentos pessoais e mais nada. Já próximo a ele estava a arma de fogo que foi utilizada e tem a capacidade de efetuar 1.200 tiros por minuto. O carregador dela comporta 40 disparos ele tinha colocado aproximadamente 30 munições nesse carregador e efetuou em torno de 25 disparos no interior do cinema. Então, a gente também buscou essa arma já fiz uma vistoria nessa arma para descarregar e desmuniciar essa arma de fogo. Para estabelecer o vínculo entre esse material e a arma utilizada que no caso era uma metralhadora 9mm e com isso você estabelecendo esse vínculo você começa a ter também o que? A concatenar o que se tinha como depoimento de todos que viram o fato com aquilo que a cena nos mostra para fazer esse vínculo. E também junto dessa arma de fogo tinha uma mochila que era pertencia a ele que estava essa camisa que ele tirou no interior da mochila e mais algumas munições mas essas munições estavam soltas dentro da mochila. O Laudo Rivera era os estojos que estavam lá e que portanto não teria sido utilizado não mais do que um único pente de disparo. Um tiro foi dado no banheiro onde lá foi encontrado um estojo além da perfuração no espelho e o restante do pente no interior do cinema número 5. Então pelo que a gente colheu de informações ele efetuou disparos ou ele teve algum problema de manuseio ou a própria arma apresentou algum problema e ele não conseguiu reabilitar essa arma ainda bem para efetuar novos disparos. em relação à residência dele e o local onde ele comprou a arma ele passa próximo ao shopping depois ele foi para casa depois ele pensou que ele poderia se proteger de alguma forma saindo de casa e fazendo algo longe de casa. Então ele saiu se hospedou num hotel no centro da cidade e já tinha em mente um local onde tivesse um aglomerado de pessoas e para lá ele foi enfim foi por essa razão que ele escolheu este shopping a busca na residência dele serviu para trazer mais elementos para que fosse traçado posteriormente o perfil do Matheus foram encontradas mais munições ele tinha bastante munição na casa dele tinha cocaína crack e engraçado uma coisa que não tem a ver nada com o crime ele tinha material para pirataria de CD no interior da casa dele o que nós detectamos tanto no hotel como na residência dele muitos papelotes de cocaína já utilizado então ele consumia e depois ele falou que ele tinha consumido nos últimos dias todos aqueles papelotes ali que nós havíamos localizado chegava ou beirava 200 no próprio apartamento dele onde ele tinha as instalações dele de informática de computação ele que era um quarto que só tinha porta não tinha janela nada e ele contava que quando ele estava trabalhando ali tinha os vizinhos observando trabalhar e que poderiam dar um tiro nele e tal ali você já percebe que ele tinha problemas porque não tinha de onde vir tiro do vizinho um apartamento em princípio comum de um estudante que mora sozinho um pouco desorganizado não tinha muita organização pequeno não era muito grande apesar de ser um apartamento que tinha as condições necessárias para ele sobreviver o que ele conta é que sete meses anterior àquela data ele havia tido uma vontade muito forte de matar alguém então o que se imagina é que já ele vinha sedimentando isso dentro da cabeça dele a reconstituição ela dá a dinâmica do crime ela foi eu penso que ela foi muito importante para o julgamento que mostrou as posições como aconteceu mostrou de fato que as pessoas todas que estavam no cinema de alguma forma tiveram a sua vida ameaçada o Matheus não compareceu na reconstituição ele se negou a comparecer nós ouvimos cerca de entre 50 e 60 pessoas foram todas as que foram identificadas né que foi possível fazer a identificação que estavam dentro do cinema mas policiais pessoal de segurança os motoristas de táxi que o conduziram até o local da arma até o hotel enfim nada que ele falasse mostraram arrependimento era muito frio muito introspectivo um cara muito fechado ele não foi dado como esquizofrênico no laudo né feito aqui em São Paulo tinha lá um transtorno de personalidade qualquer e o uso de droga se culminou nesse ato do crime do shopping na fase processual do judiciário houve uma grande disputa uma grande briga em cima desse fato se o Matheus ele tinha momentos em que ele não entendia o que estava fazendo ou se era plenamente consciente do que estava fazendo me parece que venceu essa última posição ele foi julgado nessa condição de que ele tinha plena consciência de que estava fazendo o caso do Matheus ele é interessante por causa disso porque ele já era tratado com o psiquiatra antes com essa hipótese diagnóstica de esquizofrenia ele já fazia acompanhamento médico tinha essa hipótese diagnóstica de esquizofrenia no Matheus a gente percebeu isso que tinha alguma coisa estranha porque ele não era um criminoso não aparentava ser um criminoso que foi lá para roubar não apresentou motivação o comportamento a fisionomia dele então a gente não sabia o que estava acontecendo mas a gente falou tem alguma coisa estranha nisso aqui e depois com a investigação a gente percebeu que era um caso diferenciado não tinha uma motivação específica que era uma coisa e não era um crime comum nesse sentido porque ele fala para a gente que ele precisava matar alguém inclusive isso que ficou gravado que ele não fala eu precisava matar um homem uma mulher ou a pessoa X ele precisava a voz falava para ele você precisa matar alguém alguém é qualquer pessoa então a escolha dele foi aleatória então por isso que não dá para estabelecer um vínculo com o cinema com o shopping podia ter sido em qualquer outro lugar podia ter sido na faculdade podia ter sido próximo da casa dele podia ter sido uma lanchonete ele escolheu aquilo e não tem como explicar o porquê que ele escolheu aquilo não basta ser esquizofrênico para a lei se ele era esquizofrênico para que aquilo tenha uma implicação no caso dele os sintomas da doença eles necessariamente deveriam no momento em que ele cometeu o crime estar ali perturbando a sua capacidade de entendimento de que aquilo era um crime ou a capacidade de autocontrole porque o sujeito pode ter qualquer transtorno mental e ser culpado por não haver nexo entre o crime e a doença então eu acho que a dúvida que fica pelo menos para mim é se ele tinha realmente um diagnóstico e se havia ali delírios ou alucinações ou uma quebra com a realidade que pudesse de alguma maneira explicar esse ato realmente pouco pouco explicável um ato um pouco bizarro de entrar no cinema e atirar contra pessoas desconhecidas aí o laudo não evidenciou enfim o perito não viu ali evidências de esquizofrenia e ele foi julgado como preso comum mas pouco tempo depois enfim alguns anos depois dentro do presídio tenta cometer um novo crime e aí então é julgado por esse crime e aí volta o diagnóstico de esquizofrenia ninguém é esquizofrênico deixa de ser esquizofrênico e volta a ser esquizofrênico então paira uma dúvida sobre o caso sobre o diagnóstico vemos que não é muito comum você ver um estudante em medicina alguém que você acredita que esteja tendo uma formação para salvar vidas disparando uma arma e matando pessoas inocentes de um jeito tão estúpido tão estúpido e aí Amém. Amém. Amém.